E aqui o fatídico jogo polêmico, polêmica, que esse cidadão aqui, o Bunda, soltou essa declaração aqui, né, que a gente vai assistir daqui a pouco. Vem chegando o galo, vem com o Paulinho, defendeu o vento! Já chamado a trabalhar o goleiro do furacão. Olha o pique ali, saída esquisita, perigosa do Emerson, o gol ficou vazio na bola! Vê se melhora. Melhorou? Ficou bom? Ficou bonito? Fala se eu não tô a cara do torcedor do Bragantino. Pô, puta que pariu! Puta que pariu! Joga muita bola, moleque! É muito bom jogador, que loucura! Não, mas peraí, 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 peraí. Ok, joga muita bola, bate palma pro jogador, mas isso aqui, isso aqui... Bica a eles, galo! Que doideira, rapaziada! Puta que pariu! É o famoso jogador que corre pra não chegar. E que golaço! Que golaço! Esse moleque aí é sacanagem, mano! Caralho! Que isso? Que isso? O amigo se exaltou, filho! Ó, ó, corrida aqui, do Patrick, do Patrick. Recebeu um espaço, deu mole, deu bobeira, o sistema de marcação do Atlético. E fica puto, tá? E ele fica puto. Porra, pode tomar no cão. Esse time é uma merda. Ninguém para, Vitor Roque! Personalidade de sobra, bem tudo e talentoso! Personalidade e o quê? Personalidade de sobra, talentoso e o quê? Loque! Personalidade de sobra, bem tudo e talentoso! Pintudo! Sopra, bem tudo e talentoso! Essas narrações, hoje em dia, estão cada vez mais liberais. Tá tudo bem, né? Simbora! Pô, mano, o Paulinho tinha que estar no Vasco, não recebendo o que ele tá ganhando no Galo. Porque aí eu já acho que, pá, mais tinha que estar no Vasco. Tirou o Dodô. Faz sentido algum, né, pra você voltar. Ela toca na região abdominal do Paulinho. Ele já tá num movimento ampliando o espaço de forma antinatural e está. Então é pênalti. E aí é isso que o Vasco, depois de quatro minutos, sugeriu a revisão. O desvio ali, né, do Eric, a bola vai. Dito isso, acabei de falar que o Paulinho tinha que estar no Vasco. O corpo do Paulinho subindo no braço pra umas questões... Pênalti do André, né? Pênalti do André. 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 Ai, como eu queria ver você no meu time. Como eu queria. Puta que pariu. Mas que corrida, que disposição do Vitor Kock. Insiste o Vulk, traz por dentro, ele contra dois. Pô, vocês podem falar o que for desse atleta aqui, tá? Chorão. Chato. Porra, sei lá o quê. Mas ele é pica. Paulinho tem condição legal, bateu por baixo, Beto. Paulinho de novo. Depois que eu falei também que o Paulinho tinha que ter voltado pro Vasco, ele nunca mais acertou nada, né? Fez o pênalti, perdeu o gol na cara, chutou a bola lá em São Januário. Quero ver o lance que o Vulk reclamou, pô. Quero ver o lance que o Vulk reclamou, pô. O que que ele marcou? Perdimento? Perdimento? Gol anulado. É, filho. Que jogada do Vulk. Que jogada do Vulk, mano. Aqui, ó. Nesse momento, qualquer jogador comum da bola já ficaria nervoso. Porque, pô, a corrida aqui não faz sentido. Se ele esticar pra cá, ele não vai tá indo na direção do gol. Se ele esticar pra cá, o jogador do Atlético pode chegar. O pessoal já ia tá pensando em talvez achar a possibilidade do passe aqui quando esse zagueiro aqui fechasse. Olha o que o Vulk faz. Induz pra dentro, abre o espaço pra cá e acha. Tá maluco. Ele é craque, mano. Não tem como falar que não é craque, não. Joga a bola, pô. Joga a bola. Quem que fez? Fala do homem. Fala do homem, porra. Tá maluco, mano. Isso é... Pequeno Paulo. Pequeno Paulo, pô. Joga muita bola. É, agora fez esse gol e já também não tem mais chance de vir pro Vasco. Se tivesse jogando mal, tinha. Mas, como fez o gol, agora já não vem mais. Ah, rapaziada. A gente tem que lidar com a realidade, né? Olha aí, o corredor. Use & Boot, do Atlético Mineiro. Nossa. O pior é que, por via de regra, o jogador faz uma falta como essa aqui. Que eu vou ver o replay. Eu ainda não vi o lance. Mas ele sai de uma falta como essa e faz assim, ó. Eu? Não. Bola. Aí ele vai, atravessa o campo, pega onde a bola foi parar, segura e fala assim. Aqui, ó. Isso aqui é uma bola. Isso aqui é uma bola de futebol. Eu? Falta? Cartão? Não. Você deve estar se confundindo. É brincadeira uma porra dessa, né, cara? Caralho! 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 Mano, Atlético Paranaense com um a mais. Que defesaça, mulher. Cadê o lance da reclamação do Hulk? O que que... O que que ocasionou a reclamação do Hulk? Esse aqui. Começando pela Libertadores, Hulk falou na saída do gramado. Depois de... Esse cara eu não quero ver não. Tô chateado. Tô chateado com ele. Limpo. Era a melhor coisa que podia acontecer. Não tinha nada pra reclamar. Só que eu acho que isso aqui só vai mudar quando os árbitros começaram a dar entrevista depois do jogo. Porque não é normal. Antes de começar as competições, a gente tem que receber todos os regulamentos. Aí eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são estudados pra seguir o mesmo critério e pra um jogo eles usam uma decisão pra outro ou outra. Até aqui, ainda que seja choro, não vi o lance. Mas ainda que seja choro, o que ele tá falando aqui faz sentido. Ou é algo absurdo o que ele tá falando. Que os árbitros no Brasil não tem critério. Que eles recebem palestras, os jogadores recebem palestras sobre o modus operandi da arbitragem. E aí chega num jogo é uma coisa, no outro jogo já é outra completamente diferente. Isso aqui é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui não é verdade, eu não sei o que que é. Mas que ele pode ser um chorão, pode ser um chorão. São coisas que não são conectadas, são coisas diferentes. Existe a razão no que ele tá falando e existe o fato de mais uma vez depois de uma derrota ele tá reclamando a arbitragem e que quando o Galo ganha ele não faz a mesma coisa. Entendeu? Eu tava muito em cima, eu falei pro árbitro. Eu vim conversar com o quarto árbitro aqui, falei, professor. Na regra, fala que se tiver muito próximo, não é intenção não, então não é pênalti. E o quarto árbitro falou pra mim, Hulk, exatamente. Não foi pênalti, mas vai ter que chamar porque a decisão é do árbitro. E isso aqui é bom demais, tá? Ele chegar pro árbitro pra explicar a regra. Eu paro pra pensar se um jogador de futebol pega e chuta pra fora, o árbitro chega e fala assim. E aí Hulk, então, essa chapada aqui, quando você for fazer o arco, tenta, sabe, virar um pouquinho mais o seu corpo, que aí você vai conseguir uma finalização melhor. Desse jeito aqui, vai acabar chutando pra fora como você fez. Pô, tá maluco, pô. Isso aqui aí pra mim é ouro. Então só o árbitro que viu o pênalti. Só o árbitro que viu. Entendeu? O nosso gol, não sei, eu não posso falar se foi impedimento ou não. O gol do Iorra, então eu não posso falar. E outra coisa, meu, é campeonato brasileiro, é comebol. O que você vai reclamar do campeonato brasileiro, Hulk? Tô tentando te defender, fazer o papel de advogado do diabo. Tá todo mundo contra o senhor. Givanildo, o que você tem pra falar de campeonato brasileiro e arbitragem, Hulk? Sabe o que é triste? Você tá falando agora. Agora tá sendo triste. O jogo para muito. O goleiro faz o que quer. Se a gente estiver ganhando, o Everson vai fazer o que quiser e não vai tomar cartão. Se o time adversário estiver ganhando, vai fazer o que quiser e não vai tomar cartão. Enquanto isso não mudar, vai ter uma merda o futebol. Isso aqui, ok. Aí tudo bem. Falou que o Everson, se o Galo estiver ganhando, vai fazer a mesma coisa e não vai dar em nada. Ok. Aí você falou dos dois lados, realmente, isso é uma merda mesmo. Regra dos seis segundos é que não existe. Pode ficar 35 segundos plantado lá em condições de repor e não repor que não vai acontecer nada. Isso aqui é um fato. Mas... Obrigado.